Com o objetivo de levar entretenimento e arrecadar doações para quem precisa de ajuda nesse momento, a SIC TV vai realizar uma live solidária, reunindo artistas locais e a emissora que é a Cara de Rondônia. Essa simbiose do rádio, da televisão e da internet é perfeita. Nós tivemos agora a primeira live com o Fernando de Sorocaba, que a Record promoveu, na televisão e nas redes sociais da Record, que foi um estrondo de audiência. Além da transmissão através da televisão pelo canal da SIC TV, a live solidária também será transmitida pela Rádio Paracis e pelo Youtube, através da página SIC TV, que já conta com mais de 100 mil inscritos. Tudo isso para alcançar o maior número possível de pessoas conectadas com o objetivo de fazer o bem. Porque você pega a internet, que tem aí o que? Chega a 65% das pessoas do país. Nós temos mais o rádio, que tem uma força inquestionável, especialmente aqui no estado de Rondônia. E aí vem a televisão, que atinge 98% dos lares. Ora, aí não sobra para ninguém. A live transmitida pela TV acontece das 17h até as 18h45, mas depois disso a diversão não acaba. Você vai poder continuar acompanhando através do Youtube e, é claro, da Rádio Paracis, que já está preparada para levar até você a melhor live de Rondônia. Vários artistas confirmaram participação na live. Tudo feito com muita segurança e dentro das regras estabelecidas. A escolha dos artistas é um trabalho bem delicado, bem complicado. A gente decidiu isso juntos em reuniões e tal, pensando sempre no nosso público. Então, esses artistas têm uma trajetória muito interessante aqui dentro da nossa cidade. É claro que é injusto ter que escolher apenas alguns, tendo tantos talentos aqui. Mas são pessoas que o público se identifica, que tem um carinho, tanto com a CIC TV, tanto com o nosso público. Mas a ideia da live solidária não começou agora. A ação é uma extensão de outro projeto da emissora, o CIC Solidário. A gente tinha aí o nosso CIC Solidário, que a gente teve algumas edições de muito sucesso. Então, agora a gente traz essa versão possível para esse momento, que é essa doação a distância que a gente está tentando propor. As doações de alimentos podem ser feitas até sexta-feira na CIC TV. Já durante a transmissão, as doações poderão ser feitas de forma online. Toda arrecadação vai ser entregue às instituições que apoiam pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente espera que você em casa goste muito e aproveite essa live, que vai trazer muita alegria nesse momento tão delicado que a gente está passando de isolamento social. A gente aguarda você, aguarda a sua doação. Você que pode ajudar, por favor, colabore com a gente e com essas famílias que tanto precisam nesse momento.